Para começar o programa de hoje, imagens de uma ação ousada de bandidos hoje, início da manhã, em uma lotérica localizada ali no Shopping Contour. Era por volta de 8 horas da manhã, quando dois bandidos armados chegaram no estabelecimento comercial e deram voz de assalto. Só que alguém flagrou a ação dos assaltantes e ligou para a polícia militar. Rapidamente, policiais fizeram um cerco no estabelecimento comercial, evitando que os bandidos fugissem. Olha só a quantidade de policiais que foram para lá, num cerco muito bem feito e os marginais não conseguiram fugir. Depois de quase duas horas de intensas negociações, os dois assaltantes resolveram entregar as armas e se renderam. Dois bandidos que ficaram durante cerca de duas horas nessa lotérica localizada na Zona Oeste, fazendo as vítimas de reféns. Foi nesse momento aí que os assaltantes entregaram as armas, vindo que não tinha alternativa, né? Só pediram apoio lá da polícia militar e pediram também à imprensa lá para que garantissem a integridade deles, integridade física. Os policiais não iam atirar nesses bandidos, a não ser que eles atirassem contra as equipes policiais. Então, o capitão Siloto esteve lá também, que é negociador, junto com o comandante da polícia militar londrenense, o tenente coronel Gerra, fizeram a negociação e daí as vítimas foram liberadas e os dois bandidos presos. Eles foram autuados em flagrantes pelo crime de roubo no terceiro DP. São bandidos perigosos, um deles, inclusive, é da região de Jaguapitã, já tinha passagens pela polícia por lá, foi abordado, inclusive, na semana passada, naquela cidade, com bandidos do Jardim Nossa Senhora da Paz, aqui em Londrina. Só que na ocasião, como não tinha, não estava cometendo nenhum crime, foi ouvido e liberado. E hoje, acabaram, então, os dois praticando esse assalto, que é o Leandro Aparecido Marcelo da Conceição, 18 anos, e Fabiano Ferreira. Fabiano Ferreira, maia avanço, 19 anos de idade. Esse é o momento em que os dois estavam já indo para o interior da aventura da Polícia Militar e, na sequência, para o encaminhamento até o terceiro DP. As duas armas que foram utilizadas aí pelos marginais nesse assalto, seguido de sequestro hoje, início da manhã, na zona oeste da cidade de Londrina. Foi um circo que assustou bastante os moradores daquela região, principalmente do shopping, que estavam trabalhando, né? Parou tudo lá, ninguém entrava e ninguém saía por conta desse assalto. Durante o Brasil Urgente, eu vou trazer mais detalhes ainda sobre esse caso. Daqui a pouquinho, eu vou trazer informações completas, então, sobre esse roubo hoje na Lotérica, na zona oeste da cidade de Londrina.